Você já pensou em passar o carnaval numa cidade com mais de 90 cachoeiras gigantes? Uma cidade também conhecida como a cidade da oração, com forte influência da cultura europeia, ucraniana. Essa cidade é a cidade de Prudentópolis, no Paraná, e nós estaremos numa ecovila a mais de mil metros de atitude, num clima espetacular em meio da natureza, contato com a natureza, fazendo trilhas, do banho de cachoeira, banho de argila, colhendo argila, fazendo meditações, fazendo rituais de cura à beira da fogueira, alimentação orgânica da mais alta qualidade, fabricada na própria ecovila. E você vai ter a oportunidade também de ser avaliado diretamente pela doutora Avelina Carvalho, no seu nível de saúde, nos seus sete chakras, no seu nível de consciência, antes e depois do evento. A ideia é que a gente possa mergulhar num processo de reconexão com a nossa essência divina e cura da relação com os nossos pais e da nossa ancestralidade. Nós também faremos um passeio à cidade de Prudentópolis para conhecer essa cultura, conhecer os museus, as igrejas e também a culinária local, fortemente influenciada pela cultura ucraniana. Então, uma oportunidade incrível para que você possa, nesse carnaval, não só descansar, mas você também trabalhar a elevação espiritual e a cura, inclusive, mais profundo da sua alma. Então, clique em algum lugar desse vídeo, entre no nosso grupo VIP para você ter todas as informações e fazer parte desse carnaval quântico que será verdadeiramente incrível.